Esporte, clube, limoeiro Me guerreiro, emoção das emoções Vida de glórias, gratas memórias, forçados corações Tua existência é a essência que me faz viver Na tua história, grandes vitórias desde o teu nascer Esporte, esporte, esporte Até a morte hei de te amar Clube de raça Mais uma taça eu quero ganhar Viva o esporte, limoeiro És o primeiro do meu coração Esporte querido Meu amor amigo Eterna paixão Esporte querido Meu amor amigo Eterna paixão Esporte, clube, limoeiro Clube guerreiro, emoção das emoções Vida de glórias, gratas memórias, forçados corações Tua existência é a essência que me faz viver Na tua história, grandes vitórias desde o teu nascer Esporte, esporte, esporte Até a morte hei de te amar Clube de raça Mais uma taça eu quero ganhar Viva o esporte, limoeiro És o primeiro do meu coração Esporte querido Meu amor amigo Eterna paixão Esporte querido Meu amor amigo Eterna paixão